Mas eu sei que deve ter um monte de parafusos aí que não tá encaixado. Você tem quase certeza. Tenho quase certeza que tem um monte aí que não tá parafusado. Eu chuto pelo menos uns 5 que não tá parafusado. Sério? A hora que se ligar o carro você vai ver. Você vai descobrir que são desparafusados. Quem começa a desmontar o carro, tá ligado? Começa a cair os pedaços dele. Fala galera, o Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de mais Summer Car, galera. Isso mesmo. Estamos aqui no segundo episódio. Quem assistiu o primeiro viu lá como é que estava a nossa vida. Muitos aí falaram que eu fui mutado por eu não ter parado na Blitz, né? Infelizmente. Já escureceu. Acabei de descarregar aqui. Acabei de descarregar a vanzinha, né? Pai, já coloquei as paradas lá dentro e tal. Fadiga, mano. Ele tá com sono. Tá com vontade de tomar uma água aqui. Nós vamos tomar uma água, senão a gente morre, né, mano? De sede, pá. Pronto. Tomou uma... Fome até que não tá muita, né? Vamos dar aquela dormida. Que ele tá fadigado, mano. Dar aquela dormida. Vamos ver o que aqui acontece. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai Eita Não Ó pra você ver mano, jogou tudo assim No chão mesmo Mas tá bom Rapaz, tem mosquito aqui também Como assim Mas tá galera Hoje a gente vai começar a montar a suspensão Da criança Ah, teve comentários Aí também falando que Eu não paguei a gasolina Né galera Infelizmente, como é que eu faço pra botar esse trem De volta Aí, colocamos de volta Porque nós estamos sem dinheiro E eu esqueci de abrir esse presente Vamos abrir o presente Vamos ver o que tem no presente Primeiro Ó, tem uma garrafa de chela Tem uma garrafa de Não, que chela mano, isso é vodka Vodka de peixe Pelo que eu tô vendo ali, tem até um peixe ali Vou colocar ela aqui Bonitinha, rapaz Eu vou ter que andar com um desse mano, na mão Porque não tem cabimento não Ô, louco Não, deixa ele aqui Que se Eita mano Ele ficou na quininha ali Mas é bom que eu Não deixa eu perder não Vamos voltar aqui nos presentes Tem a cartinha né Vamos pegar a cartinha aqui Virar a cartinha É, quem que mandou mesmo? Não sei quem foi que mandou a cartinha não Pronto Pronto Já é mil contas aí Isso aqui é pro Pro poçante né Eu não sei se eu vou instalar isso aqui Mas se caso não instalar Não vai tá aqui do lado Demorou? Que isso mano Esse trem aqui é alimentador de mosca Só pode Eu acho que isso aqui alimenta As moscas Tem cabimento não Pera aí Eu acho que essa latinha acabou Ih mano Esvaziou Tem que comprar outra no mercado Então Vamos começar né galera A montar a suspensão do bicho Vamos pegar o bicho aqui Não Vamos começar a montar a suspensão do bicho Vou colocar esse aqui aqui atrás Então o que eu percebi não é difícil Vamos Levantar aqui Olha que o bicho não é bom Aí Agora o bicho tá levantando O telefone tá tocando mano Pera aí Já vai 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 Minha viesi soitando Sita Que Lássica Seja mullendo Puita Osta sim Polta Puita Koko Raktoriline Minha Maksa Kule Rui É galera Pelo que eu percebi Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Eu não sei ao certo o que que é Mas no mínimo deve ser um trabalho De limpar algum tipo de fossa Nós não vamos limpar agora Finalmente nosso objetivo é Conseguir aqui um Conseguir aqui um Pelo menos a suspensão hoje né galera Então Bora começar Vamos pegar aqui Esse bicho aqui Que eu acho que É assim né Alguma coisa do tipo Deixa eu ver aqui Aí Encaixou Vamos pegar a maletinha Pegar a maletinha 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 Vamos lá É gente Essa vida aqui É fácil Vai vendo O bicho já tá com vontade De fazer xixi Xixi é coisa de viado Abre esse troço Meu filho Eita mano Não tô conseguindo Fazer o bicho abrir A maletinha Abriu Vamos pegar uma chave aqui Vamos ver aqui É essa Não Não é essa Vamos ver aqui Eu acho que é de baixo Vamos ver aqui 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 Dois mil anos depois É galera Trouxe uma ajuda aqui Do nosso amigo aqui Do Gui Manda um salve pra galera Aí Gui Opa Salve salve Vamos junto O canal dele vai tá aí na descrição Um canal muito top também Viu galera Ele tá aqui tentando me auxiliar Eu não sei pra onde eu vou Eu não sei pra onde vou Tá ligado Gui Que que eu faço com essa peça aqui mano Essa peça Essa peça você deixa pra colocar depois Você não precisa colocar agora não Ah demorou Tá vendo esse bloco que tá deitado no chão e do lado das rodas O bloco deitado É esse negócio É esse negócio Esses negócios cubo da roda aí ó O disco Tem ó Abaixa do lado Entra na frente do carro E abaixa que você vai ver a cabeça do parafuso embaixo Aperta o C pra ele abaixar aí que você vai ver Vamos lá Não bota Não bota essa coisa em cima do carro não véi Que senão ele vai pro lugar E o carro vai tacar lá fora Eu acho que eu já amassei o carro aqui ó É ele já tá todo amassado Nunca passa essa caixa no meio Que senão você vai acabar tacando o carro pra fora do Do planeta aí Vamos lá então É mais fácil você ver pela parte de fora É mais fácil pela parte de fora? É Eu já amassei o carro todo mano Olha o que você vê Ah isso aí depois a gente arruma Beleza Então vamos aqui É mais larga a chave? É uma chave não é muito grande não Cara eu não lembro qual que é Mas ela fica bem embaixo Bem nessa direção que você tá aí mesmo Bem aí É bem embaixo Nessa posição que você tá Você não vai conseguir ver Você tem que abaixar Bem na parte E um pouquinho pra trás É o pai Parafuso Vai trocando de chave Vai trocando de chave Vai passando nessa mesma parte que você passou ali ó Na parte beirando o disco ali ó Você vai passando O que assim? É um pouco mais pra cima Ah chama Aí ó Pode rodar Esse parafuso aí ó E parafuso hein Peraí Então já temos uma evolução Esse parafuso é chato Ninguém acerta aí de primeira Aí agora dá pra colocar o cubo Pode pôr Ó Ó O cubo você não vai apertar aquela parada no meio ainda hein Se você apertar aquela parada no meio Você não vai conseguir colocar A parte de dentro Ah beleza E isso aqui vai aonde? Isso aí você vai colocar depois Você tem que colocar o negócio ali primeiro É Volta pra garagem Hum Tamo aqui Pega Pega o amortecedor agora Esse? Tanto faz Só que é um desses dois aí Ó Esse aí é o front left É o esquerdo É Só que você põe ele põe o cabeça Ó Ó Ó Mano Eu vi uma evolução Vai lá Já encaixa o outro já Já tamo vendo a evolução galera Tá vendo? Rapidinho A gente arruma alguma coisa Se não fosse o guia aqui Eu tava perdido Segue Tirotei É dois palitos velho Eu arrumo isso aí Um minuto Eu faço a suspensão inteirinha Se Ó Tá vendo? A primeira coisa que você vai parafusar É esses três parafusos de cima aí Ó Na parte de baixo vai ter quatro Então parafuso primeiro de cima Isso é uma chave pequenininha né? Chave grande não Acho que é a menor chavinha que tem Ou a menor É uma das três primeiras eu acho Ou é a quarta Sei lá Vamos ver se é a quarta Não Não é a quarta também não Eu nunca decoro qual chave que é Mas não esquenta não Que é sair a parte fácil Você tá brincando Você vai ver no motor que inferno que é Jesus O primeiro carro que eu montei explodiu velho Você tá brincando É o motor só voando aí Ele pegou fogo Fez a porra toda É por aqui por cima mesmo Gui? É por cima É É que você não acertou a chave ainda Jesus A chama Vambora Esse carro tem que sair nesse canal Ah sai sai Leva uns 20 episódios mas sai Mas sai não sai? Agora se vai andar eu sento já O meu ficou sem freio Até hoje tava sem freio Não, não ficou até hoje Porque eu arrumei depois Ele ficou uns três dias andando sem freio Meu Deus do céu Você parava como? Freio de mão Pronto A suspensão tá aí Ó Uma coisa que se você não apertar vai ser voando É esse miolo aí ó Essa base de ferro Sabe esse quadrado que você colocou na frame do carro? Ele tem quatro parafusos Esse aqui? O frame é Ele tem um parafuso aí E tem um parafuso na parte de trás ali ó É esse aqui eu apertei os quatro Você aperta os quatro? Eu apertei ali também Então tá beleza Isso Então aperta agora os quatro parafusos Que fica na parte da suspensão Olha bem atrás do disco de freio Que você vai ver quatro parafusos Ah, tô fragando Vai ter que apertar os quatro agora Fechou E o mosquitinho do inferno hein? Ah é Isso aí você vai ter que aprender Como viver com ele Eu acho que até aqui dentro Ó Achei Ah é Ó Tem quatro parafusos hein? Uhum Deixa eu apertar o de baixo do lado de cá Tá? E aí Vamos lá. Aê! Filé, e agora? Aê, vai pra garagem lá agora. Vambora. Tá vendo essas paradinhas que parecem um desentupidor aí, ó? Essas. É. Vai e coloca isso aí lá no carro agora. Não tem lado não, né? É, ó. Bem no meio aí. Agora você vai apertar esse parafusão aí, ó. Esse parafusão é o maior, mas prende o outro lado primeiro, né? Agora é apertar o maior. É, o que tá no meio. Mas coloca esse aí, aí você aperta o maior. Ou essa aí, ou é a maior chave, ou é a do meio, ou é a... é a última lá. Eita. É a segunda maior, se não for a primeira. É a segunda. Olha essa aí. Ó, o carro tá saindo, hein? Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo jeito. Você sabe onde que ele tá? Deixa o pescoço pra lá, deixa lá, eu volto pro carro. Beleza. Pega aquela peça que você deixou no chão lá, velho. Uhum. Não encaixa ela agora. Agora ela funciona. Ela fica do lado daquela peça que você... você tava lá. Eu não sei nem qual que é essa. Se é a direita, se é a esquerda. É a esquerda. É a FL. Essa peça ela é um pouco chata de... De colocar? De ajeitar. É. Aí, ó. É. Achamos um vezinho. É, coloca a outra do outro lado lá, depois você aperta o parafusinho. Ah, palma, acertou a frente do bicho todo. Você vai ver que é a hora de apertar os... Ah, é normal. A hora que você for apertar os parafusos, você vai ver como é ruim. Porque tem muito parafusos escondido, tá ligado? Uhum. Fica dentro da roda, que nem a do tambor, que é horrível, velho. Não. Jesus toma conta, velho. Aonde foi parar, mano? Sabe o que você faz? Põe no chão essa peça e pega ela pelo meio. Fica mais fácil. Que ela pegou... Fica aí, ali, ó. Tá vendo? No meio ela tem um melhor encaixe. Passa em cima da barra ali, ó. Aí, amém. Parafusos dois parafusinhos ali, ó. Quando você não conseguir, você solta um cheperto no meio. Se não me engano, eu acho que ela é a segunda menor, essa daí. O parafusos é grande. É, eu não lembro. Eu também estou falando, mas eu não lembro. Mas eu... Não, não. Não gira esse daí, não. Deixa eu desvirar. Como é que eu faço para desvirar essa porra agora? Não, deixa quieto. Depois a gente alinha o carro. Esse aí é do alinhamento, entendeu? Ah, mano. Que treta. Para alinhar as rodas depois. Ah, eu achei o parafuso. Esse carro... Isso aí, velho. É que nem se montar um carro de verdade, velho. Vai dar PT. Eu estou até vendo. Isso aí, velho. Se você ligar ele sem botar óleo, sem botar nada, velho. Arrebenta. Vai queimar tudo. Eita. Vai ter que começar do dano. Pronto. Já botou. Viu que ele alinhou? É. Tá, agora eu vou montar a suspensão de trás agora. Vamos lá. Se você quiser pôr a roda já na frente, já dá para pôr já. Não vamos colocar. Não coloca a roda para ele levantar. Não coloca a roda para ele levantar, você não vai ficar ficando. É as rodas duas de baixo, se não me engano. Eita. Aí, essa aí, ó. Ó, o bicho já tomou roda já. Já. Então, quer dizer que se você for encaixar um no outro e... E não... E desencaixar é porque está faltando parafuso. É. Ó. Aí, agora prenda os parafusos aí. Senão a roda vai cair. E aí, ó. E aí, ó. os pneuzinhos pequenininhos né velho ah é mas depois dá para melhorar e depois você troca por pneu mais esportivo para rali e esse aqui foi catado lá naquele leilão tá ligado daquele leilão de carro olha para você ver bem as rachaduras da criança meu deus do céu vamos lá é recachutado é recachutado tá recap esse aqui é que é de 25 real é um negócio é recapiado mesmo é não é alguma coisa do tipo é qual desse agora é o seguinte não é vai primeiro você já encaixou as duas coisas que fica na parte de trás lá encaixei parafusei também tem dois parafusos lá se apertou os dois né dois em cada peça então agora você vai e coloca as molas e a mola você vai colocar bem onde tem esse top aí aí viu mas levantou já deu um pulinho já deu um pulinho já isso é bom tá tomando forma é a parte mais simples você vai ver você tá brincando depois você tem que configurar o cara tem que coisar o carburador para não deixar o carro morrer isso aí é que você vai fazer uma vida ele dá pipoco se tiver muito trouxas corrente que legal quem quiser quem quiser pipoca aqui no canal Microsoft dá um like aí dá e compartilha viu galera que não vamos botar o bicho para botar um pipoco a gente deixa só o cano velho bagulho parece um trator aí isso aí vai de beleza e você vai o que vai de pé pega aí 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 a passagem que prender o parafuso dele viu ele tem um parafuso embaixo e tem um parafuso que prende por dentro do carro e fica rodando que doideira é que você é bugada bota ele no chão que ele me ora eita achou agora tem parafuso tem tem parafuso embaixo tem dentro do carro meu deus do céu parafuso dele é um pouco chato é bem pequenininho parafuso ele não é grande não é eu acho que é o menorzinho esse eu tenho quase certeza que é o menorzinho é o menor é o segundo menor é um desses dois é o segundo menor aí aprende lá do outro lado embora e o de dentro é diferente e aí esse outro aqui aí ó ele é dois parafuso que prende aí você viu já ia deixar um para o outro lado lá já não tem que prender os dois e aí e aí é que eu não consigo ver em tempo real porque ele tá tudo quadriculado entendeu mas eu sei que deve ter um monte parafuso aí que não tá encaixado você tem quase certeza tem quase certeza que é um monte aí que não tá parafusado eu chuto pelo menos uns cinco que não tá parafusado sério a hora que se ligar o carro você vai ver você vai descobrir que são desparafusados que começa a desmontar o carro tá ligado vai ser legal vai ser legal pessoal vai ser brincadeira os cara tira o o cano do escapamento vai deixa só no catalisador tem que fazer barulho pensa não tem que fazer barulho parece que eles gols e tem antigo velho motor ap é pensa agora o cano tá ligado você aperta já que ele do meio ele pode apertar deixa eu pegar o outro lá e pronto tinha cachorro dois agora apertar né né é eu acho que era aquela chave que eu tava na mão não né não eu acho que as terceiras maiores daí é a segunda segunda beleza se é o tambor né tambor de freio é que apertar o tambor na verdade seria o tambor tá ligado esse aí é o mais que segura a roda mesmo o tambor acho que o freio só tem na frente velho não aliás eu acho que esse é tambor sim porque ele tem a a paradinha que joga o óleo para trás eu tinha eu sei que tinha um meu que tava desparafusado tá ligado eu colocava o óleo no carro e eu pisava no freio as abas velho aí o cara perdeu o freio já pode colocar as rodas pode a suspensão tá feita já aí ó esses paró de trás se você quiser colocar pode colocar não vai parafuso nenhum você tá brincando ela é só encaixado jesus tomou conta o bicho já tá tomando roda já tá tomando forma e eu tô com fome tô com sede tô com sono é mais acesa é só parafusar já vou botar até as lanterninha também já de uma vez né a parte de trás eu já coloco para-choque eu coloco tudo e aí eu pinto o carro já para não ficar esse monte de ferrugem você já olhar para ele com a carinha mais feliz né velho é eu pintei o meu de um verdinho limão velho que até erdeu o zóio você tá brincando depois você vê o último vídeo lá que eu fiz vou ver sim agora aquele aquele bichão da gontijos tava bonito velho você viu lá nossa que que isso mano fácil 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 não isso você falou que é a parte mais fácil né é isso aí é o doce tá ligado aqui se pegar a rapadura você vai ver você sabe porque o motor é difícil porque se você colocar uma peça na ordem errada você tem que desmontar um monte de peça depois para conseguir consertar ela não vamos botar já o farol de pensão é só tira o macaco que tá enfiada no meio ali do carro e é mesmo velho e aí tá voltando direito para abaixar abaixa aí pega ele pega ele lá embaixo senão você não vai conseguir tirar daí não e aí já não precisa amarro usar esse troço será que dá para empurrar lá para dentro eu não fosse você os caras falam para empurrar mas se fosse você eu não faria isso porque você vai atacar o carro uns três metros para frente ixi então de outra o carro ele não tem freio a hora que você empurrar para frente velho para ver você empurrar e segurar ele ele vai parar lá atrás e outro você vai atacar no buraco ali eu tenho certeza eu vou fechar a maletinha que a gente é um rapaz os meninos organizado não ali a a minha maleta primeira vez eu tive a idéia de jogar em cima da casa e para tirar ela de cima da casa eu tava falando que você joga tava em live tá ligado aí eu catei que tá aqui em cima da casa e como é que você fez para tirar ela de lá eu botei o carro ali botei o caminhão e botei o trator eu fui pulando em cima dos três até subir em cima de casa jesus tomou conta e isso aqui é o ouro e o bom que os farolzinhos não precisa a se você quiser pintar também já dá e aí depois arrumada para ser funilar ele vai funilar e você deixa para o dia da trabalho e não só os farolzinhos mesmo tá bom depois segundo episódio galera montamos aqui essa suspensão com o gui do canal e gui vou deixar o link na descrição um canal muito top também e a suspensão já tá pronta toda filézinha daqui a pouco a gente tá dando uns cavalo de pau com ele aí não é não gui é quero ver né o primeiro dia ligando que deve ser mais doido deixa eu tomar uma água aqui rapidão senão o bicho vai morrer o pior que você acha que o primeiro dia tá chegando tá ligado a nada velho demora um cacete sem brincadeira já gravei uns dez episódios não cheguei a terminar nenhum motor ainda é que isso é muita coisa é muita coisa deixa eu descer tem que confirmar tem que confirmar a pressão do do óleo para ver se não tá zoada deixa eu dar um mijão aqui você sabe que você não precisa mijar aí né ah mano deixa eu mijar na pia véi eu acordo mijando tem que ver que engraçado ele mijando para cima doideiro galera a gente vai ficando por aqui demorou olha só as gotinha e não esqueça de compartilhar daquele like maroto e tamo junto é nóis ah e você que não quer perder nenhum vídeo do microsoft não esquece de marcar essa caixinha tamo junto